Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo bem por aí? O quê? Sim, sim. Diretor, tudo bem aí? Sim, sim. Vamos então à correção da última lista de matemática A, já que o vestibular, segunda fase da Federal do Paraná, será amanhã, domingo, 4 de dezembro de 2022. Então, meu diretor, por favor, slide no ar, 3, 2, 1, 0. Muito obrigado, meu diretor. Já me viu? Agora eu vou embora. Tchau. Bom, tudo bem. Primeira coisa, vamos resolver aí mais 5 da matemática A, esta coisa maravilhosa. Primeira perguntinha típica, simples, diz assim, claro, não se esqueça de marcar as coisas, não se esqueça de anotar o que a banca perde. Considere a equação y igual a 0,75x menos 3 como sendo a reta R. Então, primeira coisa, o que temos? A banca já vos deu, a banca já vos deu, que a reta R é dada por 0,75x menos 3. Ah, eu não sei quanto é 0,75. Sabe sim. Você tem que saber algumas coisas. 0,75, também conhecido como 75%, 3 sobre 4. Certo? Então, já lembre isso. Onde você encontrar 0,75, saiba que esta fedorentice será 3 sobre 4, certo? Muito bem. Então, eu posso reescrever a reta R como sendo 3,75, 3 quartos de x menos 3, certo? Então, a grande sacada, vou até escrever isso aqui com uma caneta um pouco mais grossa, porque quase não dá para ver. Então, vamos lá. Escrever de novo. A reta R, nossa, velho. A reta R é 0,75x menos 3. O senhor tem que lembrar a essa altura do campeonato que isto daqui é a mesma coisa que isto daqui. Certo? Então, vamos resolver o item A. A banca nos pede no item A o seguinte. Qual é a equação da reta perpendicular à reta R? Vamos chamar a reta de S. Então, o que a banca pede? Que nós tenhamos uma reta S que seja perpendicular à reta R. E a gente sabe que o ponto Q, que é 3, 3, pertence à reta S, certo? Colocar todo esse negócio aqui para baixo, para tudo embolado. Cara, não é porque é o último dia de questões que a gente tem que fazer tudo embolado. Primeira coisa, o senhor sabe, ou deveria saber, lá da geometria analítica, que a condição de perpendicularidade diz o seguinte. Se a reta R é perpendicular à reta S, o coeficiente de R será 1 menos o coeficiente de S, com sinal trocado. Então, é sempre o oposto, o inverso. Para que duas retas sejam perpendiculares, o coeficiente angular, que a gente chama de A, geralmente, mas hoje, em homenagem aos coleguinhas que dão matemática, sei lá, C, D, F, G, H, eu vou chamar de M. Mas dá para chamar de A também. Então, o coeficiente angular de uma é o inverso oposto, ou seja, menos um sobre o coeficiente angular da outra. Isso chama-se condição de perpendicularidade. Então, olha que gracioso. Nós sabemos daqui que o coeficiente de S tem que ser menos um sobre o coeficiente de R, para que elas sejam perpendiculares. A gente tem aqui, vou deixar em destaque para o Brasil inteiro ver, aqui está o coeficiente da reta R, ou seja, o nosso MR. Ah, eu nunca soube. Cara, eu falo isso 300 vezes na sala, velho. Isto aqui é o nosso A, ou M, como queira, de R, certo? Então, se eu tenho esse coeficiente, o R, daqui eu tiro, obrigatoriamente, que o coeficiente da reta S será menos um sobre três quartos. Menos um sobre três quartos é a mesma coisa que menos um, que multiplica quatro terços, portanto, menos quatro, três. Então, achei o coeficiente da reta S, só que a banca boboca tem uma outra condição, que essa reta S, ou seja, aquela perpendicular a R, passe pelo ponto 3,3. Então, eu vou contar uma frase aqui. O senhor está careca de saber que as retas são Y igual a AX mais B, ou MX, como queira, certo? Então, olha que coisa bacana. Eu tenho o coeficiente da reta S, que nós acabamos de calcular, está aqui. Tenho um Y, que é o 3, que é o que a banca pede como sendo o ponto, e tenho o X, que é o ponto também. Então, eu só preciso achar o B. Ah, mas que coisa legal! Então, a frase é, se eu preciso determinar uma função ou equação da reta, eu tenho quatro incógnitas. Quatro incógnitas. Eu tenho o Y, o A, o X e o B. Dessas quatro, eu tenho que saber três. E eu sei, para nossa sorte, três delas. Então, primeira coisa, quem vai ser o nosso Y? Y é o ponto, é o Y do ponto Q. Está aqui, então aqui é o X, aqui é o Y. Eu sei que aqui é 3. O nosso A é menos quatro terços. O X também é 3, porque é o ponto que a banca deu, este ponto, X3, Y3. E falta só o B. Ah, que legal! Então, olha que bacana. Esse cara vai embora com esse. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 igual a menos 4 mais B, certo? Mudaram todo mundo de lado. Menos 4 mais B é 3. Portanto, o B será 3 mais 4, 7. Então, olha que bonitinho. Eu tenho o A, ou M, como queira, e o B da nova função. Porque nessa cor, velho, é uma cor certa, né, tipo? Certo? Então, como é que vai ficar a nossa função? A nossa reta S será dada como sendo Y é menos 4 terços de X mais 7. Vamos ver se funciona. Se eu colocar o ponto 3, 3, a igualdade tem que ser verdadeira. Então, vamos lá. Lembrem que... Eu vou insistir numa frase aqui. Lembrem que aqui é o Y e aqui é o X. Então, se eu colocar 3, 3 aqui, que é o ponto que a banca deu, tem que dar uma igualdade correta, como a gente chama. Então, vamos ver. Se eu colocar 3 aqui e 3 aqui, vamos ver se funciona. Espero que funcione, senão a gente passou vergonha. O Y tem que dar 3, que vai ser menos 4 sobre 3, vezes 3, mais 7. Certo? Vamos ver se funciona. Esse 3 vai embora com esse 3. Ah, que coisa boa. Deu certo. 3 será menos 4 mais 7, que realmente é 3. Ok. Então, a nossa função S está lá. Então, achamos a função. Menos 4 terços de X mais 7. Resolvemos a letra A. O que a letra B pede? Qual é o ponto de intersecção entre R e S? O senhor sabe que um ponto de intersecção entre duas retas só ocorre quando as retas forem iguais. Certo? Eu vou responder uma pergunta da Isa, que ela fez lá atrás esses dias via WhatsApp. Precisa desenhar o gráfico? Não, porque a banca não pediu. Mas eu só vou esboçá-lo. Por que é pontilhado aqui, Tchê? Faz o troço direito, Tchê. Vamos desenhar as duas retas. A primeira reta para nós, então, é aquela que foi dada, que é 3 quartos de X menos 3. Se é menos 3, o senhor sabe que corta aqui embaixo. E é 3 quartos, é uma reta crescente. Então, está aqui a nossa reta R. Certo? Quem é a reta S tem que ser perpendicular a essa, vai cortar lá no 7 e vai passar no 3,3. Ou seja, está aqui a sua reta S. Então, o que eu tenho na verdade? Estamos apenas esboçando. Tenho a reta R e tenho a reta S. A banca quer este ponto aqui. E a gente sabe que a reta S passou no 3,3. Certo? Então, é só igualar as duas. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 quartos de X menos 3 tem que ser menos 4 terços de X mais 7. Por que? Eu estou igualando a R, que é 0,75, que é a mesma coisa que 3 quartos de X menos 3, com a S que a gente achou agora, que é menos 4 terços de X mais 7. Tudo que tem X, você vai passar para o lado de lá. Tudo que for numerinho, você passa para o lado de cá. Certo? Então, a gente vai isolar esse X, fedoreto. 3 quartos de X menos 4 terços fica mais 4 terços de X. 7 é 7 mesmo, com aquele 3 que estava lá, vira 10. Certo? Veja que eu tenho X, eu tenho 3 quartos mais 4 terços. Então, eu posso colocar o X em evidência. X que multiplica 3 quartos mais 4 terços igual a 10. Pelo amor dos meus filhinhos, não vá cortar, eu já vou avisando, não vá cortar esse 3 com esse 3 e o 4 com o 4, que eu corto o teu nariz fora. Isso aqui é uma soma, velho. É uma soma. Ah, eu vou tirar o mínimo. Não vai não, velho. Tem 4 e 3 embaixo. Tem 4 e 3. Se tem 4 e 3, o mínimo daria 12. Mas que malé mínimo, velho. Não vai fazer malé mínimo nenhum. Você vai multiplicar todo mundo por 12, para você sumir com essa porcaria desse denominador. Então, multiplica todo mundo por 12. Certo? Então, vamos multiplicar por 12. Eu vou deixar o 12 bem explícito para todo mundo ver. Eu tenho 12. Depois eu tenho 12 aqui também. E eu tenho 12 aqui no final. Então, o que eu estou multiplicando? 12 vezes 3 quartos de x, mais 12 vezes menos 4 terços de x, igual a 12 vezes 10. Certo? Ah, não é mais, é mais. Desculpe. Aqui é mais. Já passou, já mudou de sinal, né? Já mudou de lado. Verdade. Ainda bem que alguém observou isso. 12 vezes 4 terços de x, igual a 12 sobre 10. Apagar aqui, se não eu achar que é o sinal de menos. Certo? Então, é isso que nós temos. Olha que bonitinho. O que dá para fazer aqui? Eu posso sumir com esse aqui e sumir com isso daqui. Então, o que eu tenho em cima? 12 por 4 dá 3. 12 por 3 dá 4. Então, olha que gracioso que eu tenho aqui. 3 vezes 3x dá 9x. 4 vezes 4x dá 16x. 12 vezes 10 é 120. 9x mais 16x. Até ontem dava 25x igual a 120. Portanto, eu terei 120 por 25. Então, veja. Nós fizemos um monte de continha. E o que a gente precisa saber, na verdade, é em qual ponto, em qual ponto, essas duas se encontram. Simplesmente isso. Certo? Se você olhar bem, dá para dividir tanto 120 como 25 por 5. Então, vamos dividir por 5. 25 por 5 dá 5 mesmo. E 120 por 5, se não me falha a memória, dá 24. É? Acho que é isso, né? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 24 quintos. Então, elas vão se encontrar no ponto 24 quintos, alguma coisa. Como é que eu sei quem é o y? Cara, é só jogar em qualquer uma das fórmulas. Só jogar esse x em qualquer uma das duas. Já que o r tem que ser igual ao s. Está aqui, ó. O r tem que ser igual ao s. Se eu colocar o x em qualquer uma das duas, vai dar o mesmo y. Então, tem que dar, já que as duas são iguais naquele ponto. Claro para todo mundo? Então, vamos jogar na primeira ou na segunda. Na segunda. Vamos jogar na segunda. Eu tenho menos 4 vezes 24 sobre 5. Tudo isso sobre 3. Não se esqueça que o nosso x é 24 quintos, certo? Mais 7. Então, quanto dá isso de continha? 6 sobre 10. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto chamado ponto y de intersecção. Será 24 quintos 6 décimos. Certo? Esse é o ponto no qual as duas se encontram. Certo? Tanto faz você colocar o x na primeira ou na segunda, tem que dar o mesmo valor. Certo? Então, recapitulando. A partir da primeira equação, que é a equação da reta R, que está aqui. E a banca nos pediu uma equação que seja perpendicular. Então, você aplica a condição de perpendicularidade. O coeficiente triangular de uma é o inverso oposto da outra, para ser perpendiculares. Se o último é 3 quartos, a outra é menos 4 terços. Certo? Volta lá na equação da reta, acha o ponto B, que é esse cara aqui. Acha o B. Como a gente tem o ponto que pertence à reta, que é o ponto 3, 3, é só colocar x igual a 3, y igual a 3, o A é menos 4 terços, você acha o B, que é 7. Isso no item A. No item B, a banca pede qual é o ponto de intersecção entre as duas. Cara, é só você determinar o ponto que pertence às duas retas ao mesmo tempo. Para que ele pertence às duas retas, basta que você as iguale. Achamos o x, volta em qualquer um, acha o y. Certo? Muito bem. Segunda, ah, que coisa bacana. É bem a cara da federal. A banca diz assim, se a fórmula Q de T igual a 4 vezes 3 quintos elevado a 2T, representa a quantidade Q de medicamento em um organismo após T horas, a banca pede, olha o que é a banca, eu já contei para vocês 300 vezes, a banca pede agora o tempo Q, T em função da quantidade Q, a banca aqui é o contrário. Lembrem, a banca nos deu aqui Q como sendo função de T. Agora, a banca aqui é o contrário, T como sendo função de Q, certo? Então, vamos lá isolar o nosso T. Então, vamos reescrever a nossa formuleta, que é o que a gente tem. Q será 4 vezes 3 quintos elevado a 2T. Eu disse, eu não sei quantas vezes, eu até perdi a conta. Cada vez que a banca pede alguém que está lá em cima, ou seja, que é expoente, você vai ter que aplicar log. Obrigatoriamente você aplica log. Claro que você não vai aplicar log de um lado só, né, o cabeça de bagno. Você vai colocar log dos dois lados. Então, log de um lado, log do outro. Então, eu tenho o log de Q, será o log. Por que tão longe esse log aqui, velho? Ah, ele ficou log, tá, ficou loge. Tá, desculpe, horrível, piada horrível. Log de 4 que multiplica 3 quintos elevado a 2T. Eu lhes contei 300 vezes que tem uma regra que diz o seguinte. Log de AB é log de A mais log de B. Cuidem, cuidem, cuidem. O A, para nós, o A, para nós, é esse cara inteiro aqui. Este é o A. E o B, isso aqui, tudo. Cuide, não vá passar vergonha, velho. Certo? Então, o A é isso daqui e o B, isso aqui inteiro. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho log de 4 mais o log de 3 quintos elevado a 2T. Certo? Tudo isso para nós, vamos puxar para cá, tudo isso é o log de Q. Certo? Muito bem. Outra coisa bacana que se tira daqui usando a propriedade. O expoente vem para onde? É. Vem para frente. Expoente vem para frente. Então, eu posso dizer que o log de Q será o log de 4 mais 2 vezes T vezes o log de 3 quintos. Certo? Estamos quase lá. O T já está solto aqui, já posso trabalhar com ele. Só que tem um 3 quintos atrapalhando. Então, o que eu tenho que lembrar? O log de A sobre B é o log de A menos o log de B. Certo? Então, eu posso transformar esse último log aqui em diferença. Certo? Então, o que eu tenho por enquanto? Eu tenho log de Q será o log de 4 mais 2 vezes T log de 3 menos o log de 5. Certo? Até aí, tranquilo? Estamos só aplicando a propriedade. A gente não fez continha nenhuma ainda. A gente não fez continha nenhuma. Então, o que nós temos aqui? Aqui temos log de Q igual a log de 4 mais 2T log de 3 menos log de 5. E vou mudar todo mundo de lado ao mesmo tempo para não precisar mexer nos sinais. Então, eu mudo todo mundo ao mesmo tempo. 2T que multiplica log de 3 menos log de 5. Opa, faltou mais 4 aqui, desculpem. Mais log de 4. Será o log de Q. Certo? Já estou quase me livrando do resto. Estou deixando o log de T sozinho aqui. Log de 3 menos log de 5 será log de Q menos log de 4. Certo? Sim. 2T será log de Q menos log de 4 sobre log de 3 menos log de 5. Ah, mas que coisa legal. Tem um 2 atrapalhando, velho. Tem esse 2 aqui atrapalhando. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Então, o que eu terei? Isso aqui quer dizer que o T será log de Q menos. Cuidado! A banca faz questão, às vezes, de transformar o log de 4 em 2 vezes log de 2. Claro, se você deixar log de 4, não estará errado. Mas se você colocar duas vezes log de 2, a banca vai olhar para você com outros olhos. Vai dizer, nossa, a pessoa sabe mesmo. E esse 2 vem aqui embaixo. Log de 3 menos log de 5. Está aí o teu T, Fedorento. Claro para todo mundo? Então, o que a gente fez? A gente simplesmente dividiu todo mundo usando propriedades. Mas, engraçado, eu vou dizer uma frase para vocês. Eu não preciso deixar nesta forma. Por quê? A gente sabe que log de uma coisa menos log de outra é essa propriedade aqui. Então, eu posso devolver isso aqui como sendo uma divisão. Então, eu não preciso deixar assim. Claro, se você quiser, pode deixar. Mas a banca irá olhar para você com outros olhos se você escrever assim. O T será log de Q sobre 4 sobre 2 vezes o log de 3 sobre 5. Claro para todo mundo. Já que é um log menos o outro, é o log da divisão. Ah, mas que coisa legal. Claro para todo mundo, extremamente tranquila. A gente não fez continha nenhuma. Só usamos propriedades. Certo? Letra B. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Letra B. Qual é o valor aproximado de Q para um tempo de 2 anos? Então, a banca quer a quantidade de medicamento no corpo de alguém para 2 anos. Cara, é só você aplicar 2 no lugar do T, né? 4 vezes 3 quintos elevado a 2T. Já que o T é 2, 2 ao quadrado. Então, isso aqui será 4 vezes 3 quintos, todo mundo à quarta. 4 vezes 3 à quarta sobre 5 à quarta. 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Certo? Então, eu tenho 4 vezes 81 sobre 5 à quarta. 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625. 4 vezes 81, 324 sobre 625. Olha como a matemática é bacana. 625. Quem é a metade disso? Quem é a metade de 625? Se for pensar em números de gente. 312,5. Então, o de baixo é praticamente o dobro do de cima. Como a banca quer aproximadamente, você pode dizer que isso daqui é aproximadamente 0,5. Claro, para todo mundo isso. Então, a frase é... Cara, a única continha que a gente fez foi nessa segunda, na letra B, que pedia o valor para T igual a 2. No resto, era só propriedade. Boa, né? Boa. Continuando. Dadas as funções, f de x igual a raiz de x mais 2, e g de x, 2x ao quadrado mais 1, pede-se. Então, vamos lá. Primeira coisa. Letra A. Recomendo que você sempre copie as coisas e faça um double check. Cheque se você realmente copiou certo. Quem é f de x? É raiz de x. Mais 2. Não é raiz de x mais 2. Não vai passar vergonha, velho. Não vai escrever um troço desses. A banca não escreveu isso lá. A banca escreveu raiz de x mais 2. E não raiz de x mais 2. Claro, para todo mundo, são coisas diferentes. E o g de x, 2x ao quadrado mais 1. A banca aqui é g de f de x, ou seja, g de f de x é, já contamos isso 839 vezes. Você pega esta função inteira, já que isso daqui é f de x, coloca aqui dentro. Certo? Respeitando os valores que já estavam lá. Então, cuidem. Tem coisa que já estava lá. Por exemplo, esse 2 já estava aqui fora. Então, continua aqui. Raiz de x mais 2, que é a função f, vai ao quadrado. Esse 1 também estava aqui. Certo? Está bem. 2 é 2 mesmo. Você tem aqui uma identidade, que vocês chamam de produto notável. Quadrado do primeiro. A quadrado da raiz de x é o próprio x. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes a raiz de x, vezes 2, dá 4 raiz de x. E, finalmente, quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4. Tudo isso aqui é mais 1. Você vem aqui e faz o distribuí com esses números fedolentos. E daí você terá 2x mais 8 raiz de x mais 8 mais 1. Isso aqui nos dá 2x mais 8 raiz de x mais 9. Essa é a nossa função. Por que? Por que é 9? Daqui, filhinho, daqui. 8 mais 1 vira 9. Então, achamos a letra A. 2x mais 8 raiz de x mais 9. E tem uma pergunta muito inteligente da banca. Qual é o valor mínimo da função determinada no item anterior? Eu vou contar um segredo para vocês. A grande sacada desta função está aqui. Porque você concorda que, se é uma função real qualquer, o x pode ser qualquer coisa. Negativo, positivo, complexo, qualquer coisa. Mas a presença da raiz, a presença desta raiz aqui, exige que o x tenha que ser, no mínimo, zero. Menor do que isso não pode. Eu não tenho raiz de negativo no plano dos reais. Então, olha que bacana. O menor valor possível vai acontecer quando o x for zero. O x não pode... Fazer um zero bonito, né? Quando o x for zero, eu não posso ter negativo. Então, se o x for zero, isso aqui irá causar 2 vezes zero, mais 8 vezes a raiz de zero, mais 9. 2 vezes zero, vai embora. 8 raiz de zero, vai embora. Sobra só o 9. Claro para todo mundo. Então, o valor mínimo que essa função irá ter, vai acontecer no x igual a zero, ou seja, o valor de 9. Repito, por que eu não posso ter outros valores de x? Porque a presença, para poder rimar, né? A presença dessa raiz fedorenta aqui, exige que o x tenha que ser, no mínimo, igual a zero. Eu não posso ter um x negativo, já que a raiz é quadrada. Claro para todo mundo, é mais interpretação do que continha. Então, o valor mínimo vai ser 9. Então, essa função será uma função, caso a banca pedisse, não é o caso aqui, mas caso a banca pedisse para você desenhar a função, esboçar. Então, esboçêmola. Esboçêmola. Ela começa no 9, porque é o valor mínimo, e faz assim, como toda função de raiz. Claro para todo mundo. Então, não tem como errar. Função, nesse caso aí, composta de f com g, extremamente tranquila. Lembrem que, nesse caso, a banca pediu f dentro de g, ou seja, essa parte amarela que está aqui, vai aqui dentro. 4, ou seja, é esta função inteira que vai dentro da g no lugar do x. Certo? Tá bem. 4. Ah, mas eu vou até ficar na câmera para contar uma coisa aqui no canto. Parece exagero a gente fazer esse tipo de questão 300 vezes, mas é que a Federal ama isso. A Federal tem uma fascinação. O mesmo amor que eu tenho por vocês, a Federal tem por esse tipo de questão. Questões abertas. Claro, estamos falando de matemática A. Das outras 39 matemáticas, cada um cuida da sua área, mas em matemática A os caras gostam disso. Então, agora eu vou embora do canto. Tchau. Um tanque contém uma solução de água e sal. Veja que a banca não contou qual é o sal. Pode ser qualquer um. Então, vamos fazer de conta que é o nacle. Faz de conta que é o nacle, o seu cloreto de sódio. Podia ser qualquer sal, não interessa. Água e sal. Como a banca não disse nada, pode ser o sal de cozinha. Olha a frase. A banca te deu aqui uma grande letra, como a gente chama. Está diminuindo. A concentração está diminuindo. Devido à adição de mais água. Então, eu coloquei água nessa solução e a concentração de sal, por questões óbvias, vai diminuindo. Então, olha o que a banca diz. Primeira coisa, antes de sairmos correndo resolver o item A, a banca fala, Nossa, por que essa caneta, velho? É para pintar a casa, é isso? A banca disse que a concentração R em função do tempo será 150 que multiplica 3 elevado a menos 0,3T. Olha que a banca não precisava nem ter dito que diminuía. Isso está implícito aqui. Eu tenho um número qualquer elevado a um expoente negativo. Todo mundo em cima, ou no numerador, como a gente chamaria. Ah, mas não tem denominador. Claro que tem, velho. Você que não está vendo. O que o senhor andou tomando? O que tinha na sua mamadeira que o senhor esqueceu de ver o denominador? 1, certo? Então, vou tirar daqui. Quando não aparece nada, é porque o denominador é 1. Então, lá em cima, no numerador, eu tenho um expoente negativo. Então, eu tenho certeza que esse negócio aqui é decrescente. A banca diz, com base no exposto e considerando-se o log de 3 aproximadamente igual a 0,48, responda. Então, vamos lá. Vamos resolver o item A. Em quanto tempo a concentração de sal no tanque estará em 50 gramas por litro? Veja, agora é a hora de você acordar. A banca pediu em gramas por litro. E ele disse que a concentração é dada realmente em gramas por litro. Então, não precisa fazer conversão nenhuma. Já está direto em gramas por litro. Então, não precisa quebrar a cabeça. Ou seja, ele quer saber quando isso daqui será 50. Então, você faz com que isso vire 50 horas. Certo? 50, que é a concentração final que eu quero, que são os 50 gramas por litro, será 150 vezes 3 elevado a menos 0,3t. De novo, o fedorento do T, ou seja, o expoente para nós, será a incógnita. Ah, eu vou aplicar log. Atenção, Brasil. Antes de sair correndo aplicando log, veja se realmente precisa. Às vezes, não precisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse 150 fedorento aqui está atrapalhando. Então, você passa esse cara dividindo. O que eu terei aqui? 50 sobre 150 será 3 elevado a menos 0,3t. Certo? Tá bem. Primeira coisa, você vem aqui e põe fogo nesta porcaria desse zero. E se divide todo mundo por 5. Divida todo mundo por 5. 5 por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. Então, o que eu tenho aqui? 1 terço será 3 elevado a menos 0,3t. Eu vou aplicar log. Não precisa, filhinho. Olha que bonitinho que a gente tem aqui. 1 terço pode ser escrito como sendo 3 elevado a menos 1. Por quê? Filhinho. Aqui não tem o expoente 1, 3 elevado a primeira? Tem, né? Pois é, já tinha esquecido, né? Tem uma regra que diz assim. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, se eu tenho 1 sobre um número qualquer, eu posso transformá-lo em expoente negativo. Então, eu posso transformar 1 sobre 3 em 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é 3 menos 0,3t. Ah, como foi legal a banca. Na verdade, a banca fez diferente. Eu que tentei ajudar vocês aqui. Ah, dá para cortar porque é a mesma base. Exatamente. E dá para cortar mais coisa. Dá para cortar o sinal de menos também. Ah, que legal. Então, o que eu tenho aqui? 1 será 0,3t. Mudando todo mundo de lado. 0,3t será 1. Portanto, 1 sobre 0,3. E eu não sei fazer continha assim. Sabe sim. Você vem aqui e multiplica aqui por 10 e aqui por 10. 1 vezes 10 até ontem dava 10. 0,3 vezes 10 dá 3. Portanto, 10 terços. Isso aqui também é conhecido como 3,33333. Certo? Então, depois de 3,3333333 horas, eu terei 50 gramas por litro. Claro para todo mundo? Boa, né? Muito bem. Letra B. E aqui, onde o filho e a filha choram e a mãe não vê. Pergunta da banca. O que me dá medo? Cada vez que eu vejo essa palavra aqui, me dá medo. Você tem que justificar por quê. Qual vai ser a sua resposta e por quê? Pergunta. Haverá algum momento no qual a concentração de sal do tanque será nula? Ou seja, não vai ter sal nenhum? Sim ou não? Então, primeira coisa. Vamos reproduzir a formuleta aqui. A banca disse que a equação que determina a concentração em função... Nossa, velho. R de T é 150 vezes 3 elevado a menos 0,3 T. Precisamos saber quando é que a concentração será zero. Então, eu terei zero será 150 vezes 3 elevado a menos 0,3 T. De novo, passa esse 150 fedorento aqui, que está atrapalhando lá para baixo. Dividindo, como se diz por aí. Zero por 150 será 3 elevado a menos 0,3 T. Você sabe que um número zero, dividido por qualquer um, que não seja o próprio zero, é sempre zero. Então, isso aqui será zero igual a 3 elevado a menos 0,3 T. E agora? E agora? Então, eu vou contar um segredo. Vou até ficar na câmera para contar uma coisa aqui. A banca disse que essa concentração é decrescente. Diz lá que está diminuindo a concentração. Ou porque eu estou colocando cada vez mais água, ou porque o sal desapareceu. Claro que é por causa da mais água. Claro para todo mundo? Então, ela está caindo. A pergunta é, quando a concentração vai chegar em zero? Eu vou dizer aqui no canto, rapidão. Nunca. Para isso ser verdade, para isso ser verdade, eu tenho que ter um tempo igual a infinito. Isso só vai ocorrer no tempo infinito. Por quê? Então, eu quero relembrar uma forma para os senhores. A elevado a menos infinito dá zero. Claro para todo mundo isso. A elevado a menos infinito dá zero. Ou seja, eu só terei concentração zero no tempo infinito. Como o tempo infinito nunca chega, já que ele é infinito, então eu não terei concentração zero. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Olha que bonitinho. No tempo igual a zero, ou seja, no início, eu tinha 150 gramas por litro. Como é que eu sei? Cara, se você colocar o tempo igual a zero, esse tempo aqui, vai ficar 0,3 vezes zero, que dá... Quanto? Zero. 3 elevado a zero dá 1. 150 vezes 1, 150. Então, eu começo com 150 gramas por litro. Então, aqui está a concentração, começando em 150, e aqui está o tempo. Eu começo com 150 e vou caindo. Só que eu vou caindo assim. Mas nunca vou chegar no zero, porque é uma assíntota. Eu já contei para vocês 300 vezes. Quando chega perto, mas não encosta, isto aqui se torna uma assíntota. Então, eu tenho aqui uma assíntota, neste caso, horizontal. Então, a resposta para a letra B é não. Nunca. Porque o tempo seria um tempo demasiadamente longo, conhecido como tempo infinito. Como eu não posso ficar esperando infinitos minutos, ou horas, ou anos, nunca vai ser. Certo? Então, nunca será. Claro para todo mundo? Porque o tempo precisaria ser infinito. Claro para todo mundo? Boa, né? Está bem. Última. Eu queria saber quem é que inventa esses troços. Essa aqui foi criação minha. Eu vou dizer uma frase aqui de novo, aqui na câmera. Cada vez que eu dou aula em algum lugar, a pessoa diz assim, ó, Máximo, você cria aí dez questões para a gente, para o nível tal. Aí você pensa, cara, eu vou ter que criar dez questões. Então, a frase é, o processo de criação de uma questão é comparável ao processo de criação de uma pintura, ou de uma música, ou de uma poesia. É um processo artístico. Não é assim que vai colocar qualquer coisa. Não é assim, faz uma arte para mim. Não, não, você tem que pensar, você tem que ter inspiração. Então, olha o que eu fiz baseado no que a federal tem mania de perguntar. Aqui na pedra 3, 2, 1, 0. Considere que a quantidade de candidatos inscritos para um determinado concurso, então, candidatos inscritos para o concurso, seja dada pela expressão n de t igual a 0,2t quadrado mais 12t, onde t é o tempo em dias decorridos desde a abertura das inscrições. Ou seja, a inscrição abriu hoje e eu começo a contar o tempo a partir de agora. Primeiro grande pedido, inclusive atenderam um pedido lá da ISA, esboce o gráfico. Logo de cara esboce o gráfico. Então, vamos esboçar o gráfico. Sai daí, fazer o troço direito aqui. Vamos esboçar o gráfico. Lembrando que estamos, então, no item A. Veja que é, eu vou escrever aqui no canto. Inscrição em função do tempo é menos, sai daí, 0,2t quadrado mais 12t. Menos, menos 0,2t quadrado. Então, se aqui é menos, você pode ter certeza que a parabólica está com a boca para baixo. Certo? Outra coisa, como é que eu escrevo isso de outra forma? Então, olhe como a banca, nesse caso eu, fui bem legal, te dei t aqui, t aqui. Veja que, veja que nesse caso, a equação que era AX quadrado mais BX mais C, não tem o C. Pode ver, não tem o C. O C é zero. Pode ver, não tem C aqui. Tem A, tem B e não tem C. Então, nesse caso, eu posso reescrever essa equação colocando o T em evidência. T menos 0,2t mais 12. Certo? Coloco o T em evidência. Se você for fazer a distributiva, T vezes menos 0,2t fica menos 0,2t ao quadrado. E T vezes 12 fica 12t. Então, para que eu tenha as duas raízes, obrigatoriamente, o T', uma delas vai ser zero e a outra será. Lembrem que, para que um produto dê zero, um dos termos tem que ser zero. Ou seja, ou é este cara, já achamos aqui, ou é este cara. Nós vamos achar aqui. Então, se iguala esse segundo a zero, menos 0,2t mais 12, tem que ser igual a zero. Por que o zero não sai bonito? Menos 0,2t igual a menos 12, passando 12 para lá. Como eu tenho menos dos dois lados, você arranca esta fedorentice daqui. T será 12 por 0,2. Certo? Multiplica por 10, tanto em cima quanto embaixo. 12 vezes 10, 120. 0,2 vezes 10, 2, portanto 60. Então, as raízes são 0 e 60. Ou seja, eu terei uma parabólica assim, onde as raízes serão 0 e 60. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Já está aí o gráfico. Não precisa fazer mais nada. Boca para baixo. As inscrições começam aqui. E só que ao longo dos dias, as inscrições sobem, sobem, sobem e chegam aqui num valor chamado valor... Cara, vamos fazer o troço direito aqui. Valor máximo, pois começam a cair depois de dois meses, já que o T é em dias. Pergunta da banca. Quando que acontece o tempo máximo? Bom, se você olhar o gráfico, você vai tirar daí que o tempo onde isso acontece é exatamente no meio entre as duas raízes, ou seja, no trigésimo dia. A pergunta é quantas inscrições eu terei nesse dia. Porque é justamente o que a banca pede no item B. O item B diz assim... Vamos fazer em outra página aqui. Ah, não tem outra página? É, tá certo. Vamos lá. Inserir uma página. Depois. Depois. Sim? Sim. Tá lá. Então, quem é o nosso item B? Então, vamos ver o que a banca pede. Item B. A banca diz assim... N máximo é o número máximo de inscrições. Tá aqui, inclusive. E T máximo é o tempo no qual isso acontece. Quanto é N máximo mais T máximo? Então, do que eu preciso? Vamos colocar de novo a equação aqui. N de T é menos 0,2 T quadrado mais 12. Você descobriu que as raízes são T' igual a zero e T' igual a 60. Isto aqui nos dá o X do vértice, que é justamente o tempo onde acontece o maior número de inscrições, que é 0 mais 60 sobre 2. Portanto, o T máximo acontecerá em 30 dias. Então, lembre-se, o X do vértice sempre é a média das duas raízes. Eu tenho 0 e tenho 60. 0 mais 60, 60 por 2, 30. Certo? Quem é o número máximo de inscrições? Duas maneiras. Ou você pega este 30 que está aqui e joga na formuleta. Opa, faltou um T aqui, desculpe. Faltou um T. Ou você joga o T na formuleta. Ou você calcula usando o Y do vértice. Tanto faz. Vamos calcular o Y do vértice que a gente aproveita e já revê a forma. O Y do vértice é menos discriminante por 4A. E você sabe que o discriminante é B² menos 4AC. Neste caso, a gente não tem o C. Se a gente não tem o C, isso aqui inteiro vai embora. Ah, que coisa bacana. Claro, para todo mundo, eu não tenho o C. Então, 4 vezes A, que é 0,2 negativo, vezes o C, que dá 0, desaparece. Porque é só o B². Ah, que legal. Então, eu terei menos B² por 4A. B², B é 12. 12 ao quadrado. 4 é 4 mesmo. Quem é o A? Menos 0,2. Lembrando que, como tem menos aqui e aqui, ele vai embora. 12 ao quadrado. 144. 4 vezes 0,2. 0,8. Ai, ai, ai. Daí você pensa, cara, e agora? Cara, é só dividir. O mesmo processo. Multiplica por 10 em cima e embaixo. Certo? Eu terei aqui 1.440, já que é 144 vezes 10. 1.440 por 0,8 vezes 10, que dá 8. Isso aqui nos dá 180. Então, achei o tal do número máximo de inscrições. Como a banca quer a soma dos dois, você vai lá e soma os dois. Mais 30, que é o tempo máximo, que é este cara aqui. Mais 180, que é o número máximo de inscrições. Isso aqui dá 210. Certo? E matamos aí as cinco questões da última lista. Certo? Voltando então para a pedra, mas quero fazer uma consideração sobre isso aqui de novo. Veja que a banca deu uma situação bem biruta. O cara criou um modelo matemático que determina quantos inscritos eu tenho para um concurso ao longo do tempo, como a função de segundo grau. O número N, em função do tempo T, é menos 0,2 T quadrado mais 12 T. Se é menos, vai estar com a boca para baixo. Então, quando você for esboçar, que é o que a banca pede no item A, esboce o gráfico, você esboça e sabendo que está com a boca para baixo. Então, está lá, boca para baixo. Se precisar das raízes. Quem são as raízes? Usando o seu amigo relação de girar, que nem precisaria, porque eu não tenho o C, você pode isolar o T, já que tem T dos dois lados. Põe o T para fora, uma das raízes será 0, porque 0 vezes alguém dá 0, e a outra raiz será aquele parte em amarelo claro. 0 dá 2 T mais 12, tem que dar 0. Certo? Ou seja, as raízes são 0 e 60. Se as raízes são 0 e 60, o tempo que está exatamente no meio que vai coincidir com o vértice será 30. Então, já achei o tempo para o maior número de inscrições possível. Agora, falta só o N, que é o número de inscrições. Ou você coloca o 30 dentro da formuleta, ou você usa o Y do vértice, que dá no mesmo. A banca é a soma dos dois, 30 mais 180, 210. Certo? Então, voltando para a câmera, considerações finais. Então, lembrando, a gente fez aí 15 exercícios pesados, alguns, né, ao longo de três listas, de matemática A. Os outros coleguinhas fizeram matemática B, C, D, F, G, H e física A, B, C, D, F, G, H, assim como língua portuguesa, todas as oito, e biologia química. Ou seja, está bem preparado para a prova de amanhã. Então, eu vou dizer uma frase que eu digo há anos, nunca escute quem fala boa sorte, quem fala boa sorte não entende bolhufas de vestibular, nem de Enem, nem de concurso. Não é boa sorte isso aqui, não é jogo de dados, velho. É boa prova. Boa prova amanhã. Descanse, respire e mostre que você sabe tudo e eu sei que você sabe. Claro, para todo mundo? Então, qualquer dúvida, estarei aí disponível até mais ou menos 1h30, 2h da manhã. Se tiver dúvida, é só escrever. Certo? Ok, diretor? Tá. Então, agora com a segunda fase do vestibular, a gente encerra essas resoluções de lista. Tem dúvida aí extra, alguma coisa, é só mandar ou via WhatsApp, via Instagram, sinal de fumaça ou comentário aqui no YouTube. Certo? Eu vou e quem... Ok, diretor? Tá bom. E hoje eu não volto. Volto depois do vestibular um dia. Ou não. Grande abraço, boa prova. Fui. Tchau.